Outro assunto importante em Brasília é o projeto de lei que permite o autocontrole na produção agropecuária, com previsão para ser analisado hoje no plenário do Senado Federal. O texto altera o sistema de defesa agropecuária atual, que passa a ter participação do setor produtivo e do poder público. E quem conversa com a gente sobre isso é o senador Luiz Carlos Reins, relator do projeto na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Boa tarde, senador. Muito obrigada por nos atender hoje. Boa tarde, Priscila. Boa tarde aos nossos telespectadores do Canal Rural. Prazer mais uma vez falar com você, com todos os produtores rurais e empresários do campo, que estão ansiosos para a votação dessa matéria, que veio da ministra Tereza Cristina. Foi muito bem trabalhado pelo deputado Domingos Sábio na Câmara dos Deputados e agora estamos completando essa tarefa, votando essa matéria importante dentro de alguns instantes aqui no Senado Federal. E, senador, um dos pontos defendidos pelo setor é o aumento da eficiência do sistema de fiscalização. Qual o impacto da implementação desse projeto de lei? A auditagem, quando diz que não tem mais participação do Ministério da Agricultura, se interar, é a auditagem. As empresas farão o projeto, isso vai para as carnes, para os lácteos, para as fibras, para os grãos, para as frutas, é para todo o agro brasileiro, no princípio. Então, esse é o ponto importante. Os engenheiros agrônicos terão um papel importante, os veterinários, os tecnicos, os engenheiros florestais em todo o Brasil terão um papel. O profissional da área, o agro, terão um papel importante no processo. E sempre fiscalizadas, as empresas serão auditadas pelo Ministério da Agricultura. O sistema moderniza, já funciona assim na Europa, já funciona assim nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia, quer dizer, os grandes países produtores de proteínas já usam esse sistema. Então, terá o controle, sim, por parte das empresas, por parte dos técnicos da área, e principalmente a auditagem será realizada pelo Ministério da Agricultura. O sistema moderno, amplo e ágil, vai modernizar a nossa produção, a nossa fiscalização, e a qualidade será mantida, tanto para o mercado interno, Priscila, e também o mercado externo, que o Brasil hoje exporta para mais de 200 países. Perfeito. Agora, em relação às críticas dos auditores fiscais agropecuários, que atuariam nos estabelecimentos habilitados para exportação, como é que o senhor enxerga essa questão? A auditagem será do Ministério da Agricultura. Teremos um sistema aparelhado, onde todas as informações que acontecem, desde que entra um boi dentro de uma batedora, um frango dentro da batedora, até sair a carne embutida, embalada e preparada, todo o processo, a auditoria do Ministério já vai estar controlando todas as informações. Então, isso é importante, é a modernidade, não existem condições hoje, nós temos técnicos suficientes para o tamanho da agropecuária brasileira. Portanto, é um sistema moderno que abre um campo enorme para os profissionais liberais, da agronomia, da zootecnia, da veterinária, da florestal, dos grandes ramos do agro brasileiro. A abertura é um campo enorme para os profissionais da área e serão, sim, auditados pelo Ministério da Agricultura. Agora, falando dos próximos passos, qual é a expectativa, Raiz? O processo volta agora e depois é a sanção presidencial. Então, nós esperamos rapidamente. Houve um grande trabalho aqui no Senado, um acordo firmado com os partidos de oposição, que é uma audiência pública muito importante, que nós fizemos ainda nessa semana aqui no Senado Federal, na semana passada, quer dizer, foi feita uma grande audiência pública, já tive o feito esse trabalho também na Comissão da Agricultura, a própria Câmara também se debateu muito esse tema na Câmara, portanto, agora está pronto para votar aqui no plenário e votado aqui é a sanção presidencial. Quero agradecer muito a sua participação aqui com os nossos telespectadores. Senador, aproveito para te desejar aí uma boa tarde, um Feliz Natal, um bom Ano Novo. Ainda temos, Preciso, a possibilidade de votarmos o projeto dos defensivos. Ainda estamos trabalhando com a presidência do Senado, para que o senador Acer Gurgaz possa votar o relatório dele, votado ontem na Comissão da Agricultura. Ainda é um empenho que estamos fazendo, para que possamos votar também esse projeto dos defensivos agrícolas, esse é outro avanço para o agro-brasileiro, o autocontrole e também o defensivo agrícolas. Esse ainda não está acertado, mas ainda estamos pelejando para votar essa matéria, ainda hoje. São duas matérias importantes para o agro-brasileiro. Perfeito. Muito trabalho ainda a ser feito antes do ano acabar. Obrigada. Obrigada e até mais. Obrigada e até mais.